Sabendo ou não, Jesus Cristo, Rei dos Reis, crucificado e ressuscitado, retornando em glória, é tudo que você está procurando. Não sei o que te trouxe aqui hoje, talvez uma tempestade que você está passando. Às vezes em tempestades nós nos damos conta que a gente precisa de Deus. E se Deus te trouxe aqui hoje, no meio de uma tempestade, eu quero te dizer que, sabendo ou não, Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, retornando em glória, é o que você realmente procura. Talvez você veio aqui procurando amigos, comunhão, comunidade. Olha, você veio para um bom lugar para isso. Nós somos a família de Deus. Nós queremos fazer parte, que você venha fazer parte da família de Deus conosco. Mas se você veio aqui procurando comunhão e comunidade, eu quero te dizer que, na realidade, sabendo ou não, o que você realmente procura é Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, retornando em glória. E talvez você veio aqui procurando alguma coisa maravilhosa, como um sentimento que a gente teve agora, no final dessa música. Deus mover em você, Deus mover em você e fazer alguma coisa inexplicável, na sua vida hoje. E se você veio procurar isso hoje, eu quero te dizer que, no fundo do seu coração, o que você realmente procura é... O que você acha? É Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado e retornando em glória. É isso que você procura de verdade. Mas talvez como aconteceu lá naquele filme Mágico de Oz, onde eles foram depois por trás, viram toda aquela maravilha de fumaça e fogo e tudo aí. Aí foram por trás e aí foram desapontados, porque o cachorrinho lá... Alguém viu esse filme? Lá atrás. Alguém foi para o cinema, viu quando foi lançado? Dona Gema fez assim, né, mas... Alguém... Tudo bem, pode ser que teve alguém que teve no lançamento do filme. Nós temos experiências assim, né? A gente começa a confiar, talvez, em um homem, ou em um sistema político, ou talvez até numa igreja. Conseguir ter um pouquinho de fé e alguém vai lá e abre a cortina e vemos que por trás dali tem alguém mexendo as alavancas e puxando as cordas. A gente, nós somos desapontados novamente pelo sistema. Talvez alguém chegou aqui hoje com dúvidas. Dúvidas? Não sei. Não sei se Deus existe, eu não sei se é assim mesmo, eu não sei se Ele me ama. Então, se você chegou aqui hoje com tempestade, procurando uma comunidade de amigos, ou talvez um milagre especial de Deus na sua vida, ou procurando talvez resposta para as suas dúvidas, nós queremos dizer bem-vindo. Você chegou no lugar certo. Porque mesmo se procurasse qualquer uma dessas coisas, o que você acha que eu vou dizer? Você está procurando Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado e retornando em glória. Ele que tem as condições de lidar com a sua tempestade e a minha. É Ele que pode trazer verdadeira comunidade e família, da família eterna. É Ele que pode lidar com a sua necessidade de um milagre. Ele não tem medo das suas dúvidas. Ele não tem a vergonha de responder suas dúvidas. Então, hoje à noite nós queremos levantar Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, retornando em glória. Boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Essa palavra boa notícia, ela explica porque quando nós estamos procurando uma solução dessas quatro áreas, Jesus há muito tempo já vem nos procurando. Essa é a boa notícia. Talvez você veja aqui procurando alguma coisa. A boa notícia é que Deus já vem te procurando, procurando verdadeiros adoradores há muito tempo. E hoje nós queremos encontrar, ter esse encontro com Deus. Mas eu quero começar com as dúvidas, porque talvez nós temos alguém aqui visitando, que tem dúvidas sobre Cristo e sobre a Bíblia e tudo. Então, você precisa entender que você encontrou um lugar que todos nós... Eu sou pastor há, eu acho que 24 anos agora, tenho dúvidas. E Deus, uma das maiores dúvidas que eu tenho é por que Jesus me ama. Realmente, tantas vezes que o meu pecado me traz de volta aos pés da cruz de Cristo, eu fico ali pensando, mas como é que Ele me ama se eu fico traindo no pensamento, traindo no agito, deixando de fazer o que eu sabia que tinha que fazer. Mas Ele vem sempre sanando a minha dúvida, quando eu lembro da cruz de Cristo. Dizendo, mas eu te amo mesmo, gente. Independente da sua dúvida hoje, Jesus te ama. Mas tem outras dúvidas que surgem por causa, assim, das teorias de conspiração. Não sei se alguém já ouviu falar da sociedade da Terra Plana, do Flat Earth Society. É uma sociedade verdadeira, existe, tem membros... Não sei se tem algum membro aqui, não quero constranger ninguém, porque a membresia deles é no mundo inteiro. Mas existe. O conceito deles sobre o desenho da Terra é isso aí. Aí eu perguntei, mas como é que... Não, mas por favor, não. Eles dizem que é uma conspiração com os GPS, assim, quando tu chega perto, os caras lá do controlador dizem que tu tá passando, mas na realidade tá dobrando. Olha, tem gente que acredita. Mas não só isso, né? Tem outras questões. Você já ouviu falar de um grupo seleto de pessoas que controlam o mundo? Illuminati, alguns chamam. Pode ser que exista, eu não tô dizendo que não exista. Teorias de conspiração, sabe, existe um grupo de homens que sabem tudo. Eles estão ali no boteco tomando cachaça. Aqueles ali, ó. Eles sabem quem vendeu a copa pra quem. Eles sabem tudo aquilo ali. Mas fora eles, eu achei um... Não sei se esse grupo existe aí, mas eu achei um grupo que realmente existe, que é a Sociedade dos Pais dos Adolescentes. Esses aí são muito... Até bloqueei as identidades, pra ninguém saber quem tava dizendo fofo. Que fofo? Diz ali, né? Mas existe essa sociedade. E é muita conversa. Tive que desligar o alarme no meu celular, porque tanta conversa. Mas graças a Deus, eles estão interessados na vida dos adolescentes. Alguém seguiu os 10 anos do Arquivo X? Agora pode confessar mesmo. Quem viu? Lá atrás, Arquivo X, tá legal. O Fox Mulder ali, ele queria... Queria crer. Queria crer que... E aí, né? Quem viu todo o filme ainda terminou, eu não entendi muita coisa. Aquelas abelhas. Foi difícil entender. Mas existe, assim, teorias de conspiração de tudo que é tipo. Nós temos um professor da faculdade, amigo nosso, Mike Heiser. Ele foi teólogo. Ele é professor de... Da tradução da palavra de hebraico e grego. Mas ele é um expert nacional nos Estados Unidos sobre... Traduzindo textos hebraicos. Hoje ele trabalha para aquele software bíblico chamado Logos, que é o melhor software, assim, para pastores, para tradução da Bíblia. Ele é um dos tradutores dele. Mas alguns anos atrás, quando ele estava ainda ensinando na faculdade onde eu e Michele estivemos estudando, ele escreveu um livro chamado The Facade, A Faixada. E depois... O Engano, né? E é sobre toda essa questão de alienígena e tudo. E ele fez uma reputação para ele nesse mundo de conferências de UFO. E, na realidade, quando eu estava lendo, eu e Michele recebemos o manuscrito, tudo em papel, assim, a gente estava atravessando o país, pregando, nos preparando para vir para o Brasil naquela época. Eu me lembro que eu me assustei lendo aquele negócio, porque ele é um teólogo, ele pegou vários textos do Velho Testamento, que falavam sobre anjos e demônios e tudo, e ele inseriu na narrativa de ficção que ele tinha ali. Eu sei que eu parei... Naquela época eu tinha que botar moedas no telefone, né? Eu botei moedas ali, liguei para ele, cara, é verdade esse negócio aqui? Isso não. Tem a ficção aí, que escrevi aí para vender, mas as partes teológicas que eu coloquei ali são, realmente, matérias que foram publicadas no Biblioteca Sacra, que é uma biblioteca de... é um lugar onde publicações teológicas. Então, eu marquei para ir para conversar com ele, a gente passando para a cidade, compramos uma pizza, né? E ele veio para o nosso hotel, passamos a noite acordado, ele traduzindo vários textos do Velho Testamento, assim, foi uma coisa de teólogo, foi... tem gente que vai e passa a noite assistindo filme, eu jogando... eu jogando videogame, eu fiquei escutando ele traduzir o Velho Testamento, assim, eu fiquei... Mas sabe o que aconteceu? No final de tudo, não quero, não tem em português, então, acho que não vou estragar para ti, mas no final de tudo é uma narrativa legal, foi escrito vários, né, 20 anos atrás, mas ele chega no ponto final dizendo, existe uma conspiração de demônios e de satanás por trás daquilo que ele quer enganar a humanidade, pensando, usando vários tipos de engano. Agora, claro, se eu como pastor fosse falar isso aí, eu posso vir falar no teu conferência de UFO, eu quero dizer que é o diabo. Nunca iam me dar um microfone, mas ele escreveu um livro e ele é convidado, eles pagam para ouvir ele falar que realmente é o diabo por trás. Interessante, né? Mas, quando a gente leu aquele livro ali, e com certeza existe muitos diferentes conspirações, né, preparando para essa pregação, agora, é um poço sem saída, né, eu preparando a pregação de tarde, alguns dias atrás, tive que pesquisar se realmente foi um tiro só que matou, perdi umas quatro horas ali, depois sacudia a cabeça, o que é que eu estou fazendo? Tenho que voltar para estudar para a mensagem. Mas, todas aquelas horas de estudo ali, vendo vídeos do JFK, do JFK lá falando, a semana antes dele ser assassinado, porque tinha uma teoria que ele teria falado sobre sociedades secretas, e ele tinha denunciado e foi morto por isso, alguém já ouviu essa teoria? Legal. E eu vi, eu fui assistir aquela palestra, eu tenho quase certeza que ele estava falando sobre a Guerra Fria, que existe um poder secreto, e estava falando sobre Rússia, eu acho que ele estava falando sobre a Guerra Fria com os comunistas, mas, de qualquer forma, qualquer um pode continuar na sua análise daquilo ali, mas eu sei que eu perdi umas três ou quatro horas naquela conspiração. E não me ajudou para chegar no ponto que a gente precisa chegar, que é, não fique espantado se você investigar e descobrir, junto com os cachaceiros lá do boteco, que alguém vendeu a copa. Pode ser. A gente viu que tem bastante corrupção, né, na FIFA. Não fique espantado se você um dia descobrir que por trás da morte do presidente dos Estados Unidos houve uma conspiração de um grupo de pessoas que controlam, que pensam que controlam o mundo, porque você pode cavocar ainda mais fundo e ver que atrás daquele grupo existe um outro grupo de seres espirituais, que o Michael Heiser fala sobre os poderes diabólicos que enganam o ser humano e muitos querem chamar de alienígena, mas a gente sabe que não são humanos, mas são espíritos malignos, que a Bíblia chama de demônio. Que controlam e conduzem os pensamentos do homem para se afastar de Deus. Mas ali também não vai ser a última cavocada. Se você for ali encontrar Satanás, você pode cavocar mais profundamente ainda na história. Antes do amanhecer do tempo, antes da criação do mundo, você vai achar uma personagem principal que está reinando sobre a história humana e é com essa pessoa que eu quero que você esteja um encontro hoje à noite. No princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Eu não sei o que que te trouxe aqui hoje, mas você vai ouvir falar de Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado e retornando em glória. É esse Jesus que está por trás do nosso universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta vida é a luz dos homens. Que poesia são essas palavras. Nele estava a vida e nessa vida estava a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Não existe uma história de conspiração que possa ser desvendada, que vai tirar do trono eterno Jesus Cristo, que não será derrotado pelas trevas. Tenha essa esperança e que isso te ajude a não perder três horas assistindo o vídeo de JFK. porque ali não vai ter resposta, que vai resolver nada na sua vida. Mas nós podemos pegar aquelas três horas e descobrir ali que o rei do universo, Jesus Cristo em toda sua glória, ele tem interesse na sua vida e na minha. E isso é uma grande descoberta. Em 1 Coríntios 2, Paulo disse que quando ele chegou para plantar essa igreja, lá com esse pessoal que não conhecia Jesus, ele tinha que pregar sobre Jesus. Ele diz assim, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha, a gente procura para o mistério de Deus. Existe uma outra busca, vamos dizer, de inúmeras conspirações escondendo quem é realmente Deus. Deus, as religiões talvez sendo as principais que escondem quem realmente Deus é. E ele diz, olha, quando eu vim, eu não vim com elequência. Eu não vim com um monte de lógica. Eu não vim agradando os gregos e nem os romanos. Ele diz, mas eu vim, decidi nada saber. Ele sabia muito. O Paulo sabia muito, mas ele diz, eu decidi nada saber, entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Olha, se você vim para esse culto, para essa igreja, semana após semana, e você ouvir falar de muitas coisas, mas se pelo menos você ouvir falar de Jesus Cristo, isso vai ser a nossa vitória, porque nós não podemos saber nada que seja mais importante, ou que venha a não levar para Jesus Cristo. E este crucificado. Paulo diz que ele pregou a palavra, se parar para pensar, toda a palavra escrita que Paulo tinha nas mãos, que era Moisés, todos os livros, os primeiros cinco livros da Bíblia, eram os profetas e os salmos. Então, era isso que o Paulo tinha para pregar. E ele diz que ele não pregou nada que não fosse Jesus Cristo crucificado. Mas como? Jesus não aparece por nome em nenhum texto do Velho Testamento. Crucificado acontecia, ou tinha acontecido recentemente, antes do Paulo. Como é que ele vai pregar nada que não seja Jesus Cristo e Cristo crucificado? Um dos pregadores que serve de exemplo para nós, o Spurgeon, pregador da Inglaterra nos anos 1800 e poucos aí, ele treinando os seus estudantes, os seus seminaristas de pregação, ele diz assim ó, o lema de todos os verdadeiros servos de Deus deve ser, nós pregamos a Cristo e a este crucificado. Se referindo a esse texto de Coríntios, de 2 Coríntios. Ele diz assim ó, um sermão sem Cristo nele é como um pedaço de pão sem farinha. Sem Cristo no seu sermão senhor? Então vá para casa e nunca pregue novamente até que você tenha algo digno de pregar. Existem muitas pregações hoje em dia, espalhadas na internet, talvez pode achar em público também, onde tem muita, vamos dizer, autoajuda, muito bom pensamento, mas não tem Cristo. É um corpo muito bem, talvez, sarado sem coração. Porque Jesus é o centro de tudo. E não só Jesus Cristo, mas Cristo crucificado. O Timothy Kellogg é também um pastor que eu gosto muito de aprender com ele, ele é um pastor em Nova York, da igreja presbiteriana lá. No seu livro sobre pregação, ele diz o seguinte, ele está conciliando pastores pregando, diz toda vez que você ensinar um texto da Bíblia, você não terminou até demonstrar como ele nos mostra que não podemos salvar a nós mesmos e só Jesus pode. Cristo e Cristo crucificado. E eu decidi, Paulo diz, não saber nada entre vocês, a não ser Cristo e Cristo e este crucificado. Ele também cita o seguinte no seu livro sobre pregação, após relatar, eu posso relatar após 40 anos, diz o Timothy Kellogg, de experiência como pregador, que a história de Jesus nunca deveria se tornar repetitiva. Talvez alguém possa perguntar, mas toda mensagem vai ser sobre Jesus? Vai ser muito assim, a gente já vai saber, chega na igreja, vai saber o que vai, sim, vai ser alguma coisa sobre Jesus. Mas diz, não é repetitivo, porque ela contém toda a história do universo e de toda a humanidade, é a única resolução das narrativas individuais das nossas vidas. Então, quando você olha o Velho Testamento ou o Novo Testamento, você está olhando ali alguma coisa, algum versículo que leva você para Jesus Cristo e este crucificado. quando Jesus falou, após ressuscitar, ele se encontrou com seguidores, ele disse o seguinte, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. minhas palavras, olhando para o Velho Testamento, em todos os livros, elas têm coisas que estão escritas ali sobre Jesus e que ele viria e seria rejeitado e que seria ressuscitado. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Queria te trazer, assim, uma coisa que me ajudou, até eu aprendi isso melhor estudando para essa pregação. Ah, Jesus Cristo, ele é a chave de entender todas as escrituras. Talvez você que nem eu, você já leu, assim, algum texto no Velho Testamento que não parece ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Ah, mas esse Deus aqui está brabo. Ele vai, ele promete condenações e maldição e só tu lê vários textos no Velho Testamento se eles se desviarem e não forem fiéis à aliança, vai vir tanta coisa ruim sobre eles e às vezes eu fico perguntando, Deus, mas não parece você esse aqui, aquele que no Novo Testamento diz, vinde a mim, todo que está com peso e todo que está precisando de ajuda e ser acolhido e eu vou te acolher, não parece o mesmo. Mas eu consegui entender, e você também vai poder usar essa cifra, esse desvendador de enigmas, Jesus Cristo e Cristo crucificado. Todas aquelas maldições, toda aquela condenação que é prometido em qualquer texto do Velho Testamento, se tu começar a ler, e é Deus irado com o pecado, irado e prometendo condenação, são textos que estão falando daquilo que realmente vai acontecer no dia em que Jesus Cristo tomou seu lugar e meu lugar na cruz. Aquela maldição, todas as prometidas do Velho Testamento foram derramadas como baldes, como caminhões de condenação sobre os ombros dele e o preço do pecado do universo foi pagado ali mesmo. Talvez você é, você diz, não, mas Chene, eu já ouvi falar que é o pecado de Adão, que eu sou culpado por aquele pecado dele, que eu entrei como pecador na humanidade, porque o Adão pecou lá atrás. Eu não aceito isso aí. Mano, se você não aceita que o pecado de Adão fosse, a palavra certa é imputado sobre você, então você está perdido, porque daí o seu pecado não pode ser imputado sobre Jesus. É esse direito que Deus tem de levar o pecado de um e colocar sobre o ombro de outro, que nos dá esperança de que na cruz de Cristo, todos aqueles textos terríveis do Velho Testamento foram derramados sobre Cristo. E você e eu que merecíamos pagar tudo aquilo, fomos libertos e salvos, isso é o Evangelho. Quer entender a palavra de Deus? Procura em qualquer texto dela, Jesus Cristo, Jesus ressuscitado, Jesus crucificado e ressuscitado. Vamos dar uma olhada aqui, Adão, como é que funciona? Bem, Jesus é o segundo Adão, ele é o salvador, ele vem salvando tudo que o primeiro Adão perdeu. Vai para Noé, Jesus é o melhor Noé, Noé achou graça nos olhos de Deus, era um homem injusto, mas não completamente, se tu olhar toda a história. Mas Noé era um homem que agradou a Deus, mas Jesus agradou a Deus completamente, Noé salvou oito seres humanos e alguns animais, Jesus vai restaurar toda a criação e traz salvação para qualquer um que queira. Está entendendo? Qualquer história do Velho Testamento, qualquer passagem, vai ali e procura Jesus Cristo, e Cristo crucificado, pode ser Abraão, pai da fé. Abraão foi convidado para colocar seu filho em sacrifício, Deus não permitiu que ele matasse o filho, porque ele queria mostrar para nós a história do sacrifício substituto. Naquele hora, H ali, Deus mandou o anjo dizer, pare, tira o Isaac do altar, aquele pelo qual viria o prometido, o próprio Jesus, ali na figura de Isaac, já vem a promessa daquele que viria, que seria Jesus, já está presente na passagem. Mas muito mais, quando ele coloca o cordeiro para morrer no lugar do Isaac, Jesus é o último cordeiro que morreu em nosso lugar, ele está presente naquela história. Moisés, libertador, o homem que, como bebê, que foi escolhido para libertar o povo. Tu conhece algum outro homem, bebê, que foi escolhido para libertar o povo, só que muito mais do que o Moisés fez. Moisés, todas as decisões de hebreus que ele fez, foram olhando para Cristo, que ele abandonou as riquezas do Egito, porque ele estava olhando para frente, para Cristo. Em Moisés, em Êxodo, você vai encontrar ali Jesus Cristo e Cristo crucificado. Jacó lutou com Deus, que apareceu em homem. Jacó lutou com Cristo. Uma maneira de Deus se apresentar antes da vinda de Cristo, em ser como uma pessoa humana, é a pessoa com que Jacó lutou. E ali a identidade dele foi mudada de enganador para filho de Deus. Mas Jesus Cristo é aquele que faz qualquer um ser filho de Deus, que crê no que ele fez na cruz. Jesus Cristo é o primogênito entre todos os filhos. Onde Jacó se tornou um príncipe com Deus, Jesus é o próprio Deus. Você vai encontrar naquela história de Jacó lutando com Deus, vai encontrar o quê? Jesus Cristo. E Cristo crucificado. Davi, o grande herói do Velho Testamento. Talvez essa história já foi usada muito para fazer, eu me lembro do Vediteus. Alguém já viu os vegetais? É muito legal os vegetais. Por favor, confessa. Vegetais. Mais alguém? Bem, nós temos que ter ali atrás, a livraria ali, os vegetais. São desenhos feitos com histórias bíblicas. E eu me lembro do Davi, é um desenho que o pequeno Broccoli lá, ele vai contra um grande pepino e ele derrota. E a história é o quê? O Broccolizinho, ele aprende que pequenas pessoas podem fazer grandes coisas também, com o poder de Deus. É uma lição da história de Davi com Golias, mas não é a principal. A principal é que no meio da fraqueza, Deus com seu poder, ele tira a vitória. Não existe qualquer coisa que possa vir contra o plano de Deus, que possa derrotar o povo de Deus, porque o prometido está chegando, ele vai vir na fraqueza da humanidade, com um bebê nascendo numa manjedoura e vai ser criado ali, vai morrer e derrotar na sua, na fraqueza da sua morte. Ele vai derrotar todo o pecado. Davi se tornou um rei, mas Jesus é o quê? É o rei dos reis. Qualquer história do Velho Testamento, do Novo Testamento, procure Jesus Cristo. Cristo crucificado, porque ele é o centro de todas as coisas, todas as pregações, tudo tem que apontar para ele. Profetas, tinha vários, tem muitos profetas, talvez um dos maiores profetas é Isaías. Isaías foi revelado para ele que Jesus viria, seria rejeitado, que ele morreria em nosso lugar, que através das suas pisaduras, através do seu sofrimento, nós seríamos curados. Toda a história de Jesus crucificado é dada ali em Isaías. Mas quando o Pedro fala em Atos 3, no início da igreja, ele fala sobre um profeta. Ele diz, mas existe um profeta. Um profeta maior de qualquer outro dos profetas. Esse profeta é aquele que se você não crer nele, você não via esse profeta, você será eliminado do meio do povo. Onde existia reis, existe o rei dos reis. Onde existia profetas, existe o profeta que é Jesus Cristo. E onde existia também sacerdotes. O Arão, era o sumo sacerdote. Sem dúvida na história de Israel, o Arão é um grande sacerdote. Mas existe o grande, último, sumo sacerdote. O nome dele é o quê? O nome dele é Jesus. E ele veio para morrer por você e por mim. E quando eu olho para qualquer história dessa Bíblia, que Deus nos revelou, qualquer rei que aparece no Velho Testamento é comparado com aquele rei bom, o rei perfeito, que é o rei dos reis, qualquer profeta que possa surgir, a comparação é como é que ele se compara com Jesus Cristo, que é o grande profeta e aquele, qualquer sacerdote, inclusive eu e você que somos hoje sacerdotes. Toda igreja hoje, não é só um tribo de Levi, um tribo, não é todo homem, mulher e criança que pertence a Cristo, são sacerdotes diante de Deus, com a responsabilidade de trazer Deus para o povo. E tanto aqueles sacerdotes, quanto você e eu, nosso sacerdócio, ela é comparado com o grande, sumo sacerdote, que é Cristo. De lá vem nosso exemplo. Colossenses 1, 15 a 20, fala um pouquinho sobre esse Cristo, que encontramos em toda palavra. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele vai ser primeiro em tudo, até no sacrifício. O primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus, para que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto os que estão nos céus. Deus, ele vai juntar. Sabe aquela, muito das teorias de conspiração, é porque a gente não vê o mundo espiritual. A gente não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, mas a gente vê o que está acontecendo no mundo dos homens. Tem homens que pensam que estão controlando as coisas, eles estão sendo controlados por demônios. Tem outros homens que pensam que não tem nada acontecendo, eles estão sendo enganados, porque tem todo o mundo espiritual, em nosso, ao redor. E Jesus Cristo vai unir as coisas do céu e as coisas da terra. nele vai ser feito, vai ser tirado o véu, e vamos ser mostrados como as coisas realmente são. Jesus Cristo é aquele que vai trazer clareza e verdade a nosso mundo. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Alguns, bem, o ano passado, eu tive um, Deus nos abençoou muito com o crescimento, e eu tive o privilégio, eu e a Michelle, de começar a mentorear alguns pastores, e eu com muito temor, como é que eu, o que eu vou falar para o pastor esse ou aquele? Deus me ajuda a crescer como um mentor, como um discipulador, então eu fui buscar alguns livros, de homens, de pastores e outros, de líderes, e um dos grandes, um dos livros sobre mentoreamento, que Deus me abençoou, foi esse de John Wooden, era um cristão, já faleceu, era um coach de basquete, talvez o que mais teve vitórias, em todo o cenário de basquete colegial americano, ele já formou muitos atletas do NBA, então, no final da vida dele, ele escreveu esse livro sobre mentoreamento. Dando as dicas de como lidar com pessoas, que vem com bastante ego, às vezes chegava um jogador, saindo do high school lá, com badalado, e ia jogar para ele, depois o Karim Abdul-Jabbar, e outros caras famosos, que vieram jogar para ele, como se lida com egos, como se lida com pessoas, que não sabem do seu potencial, várias dicas legais ali, mas uma coisa que ele resume, no seu livro de mentoreamento, ele diz, olha, dos alunos que passaram por mim, eu vi que muita gente está procurando o seguinte, as pessoas pensam que o que eles querem, é sucesso, dinheiro, fama e diversão, é fácil de ver isso, quantas vezes a gente que não quer um desses aí, ou todos, e quantas vezes a própria igreja, a igreja que se diz de Cristo, graças a Deus, nós não buscamos isso aqui, mas temos que ter cuidado, como qualquer um, mas acaba vendendo algum ou todos esses, como se fosse o Evangelho, ele diz, as pessoas pensam que querem isso, mas o que eles realmente querem, é alegria, paz, esperança e amor, ele diz que eles procuram aquilo ali, mas na realidade, eles estão querendo outra coisa, e a maturidade da nossa vida, é quando a gente vai descobrindo, que aquilo que a gente procurava, não era bem o que a gente queria, e talvez você diz, Gene, mas eu estou nessa lista aqui, não na outra, eu já entendi, que eu estou procurando isso aqui ó, alegria, paz, esperança e amor, eu procuro mais isso, do que aquelas outras coisas, parabéns, quero te dizer, que se você veio aqui procurando uma dessas coisas, o que você procura realmente é, Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, retornando em glória, é isso que você procura, sabendo ou não, Jesus Cristo, rei dos reis, crucificado, ressuscitado, retornando em glória, é tudo o que você e eu procuramos, imagine só, como seria, uma igreja de pessoas, que procuram Jesus, em vez, daquilo que Jesus oferece, que seria de uma, cidade cheia de, salvos em Cristo, que procuram ele, em vez do que ele, pode dar, convidei o, o Maurício, para vir aqui, fazer um desenho ao vivo, para nós, eu disse, cara, eu quero, alguma coisa, que vai nos lembrar, que Jesus Cristo, é rei do universo, que ele foi feito, tudo foi feito, para ele, por ele, e através dele, ele fez um de manhã, e o outro, o outro ele fez agora, durante o nosso culto, quando a gente termina, que ele vai finalizar, eu disse, Maurício, eu preciso, mostrar para o povo, alguma coisa, uma imagem, que eles vão lembrar, de que, o que a gente procura, é Jesus, que desde a eternidade, passada, não interessa, qualquer círculo, de influência, qualquer tipo de, qualquer tipo de conspiração, que possa atrair, nossa atenção, se a gente, cavocar profundamente, mais e mais, e mais, podemos até encontrar o diabo, mas cavocar mais ainda, você vai encontrar, o Deus do universo, que reina sobre tudo, que se apresenta para nós, o nome dele é Jesus, e que o que une, tanto o Velho Testamento, como o Novo Testamento, é uma coisa que a gente chama, a cruz de Cristo, que todo, rei, profeta, e sacerdote, encontra seu significado, de vida, encontra, se sua vida, foi um sucesso ou não, baseado em si, ele anunciou, no seu tempo, que viria um, que morreria, por nós, e pagaria o preço, que nós não conseguimos pagar, tomando sobre ele, as maldições, tão terríveis, do Velho Testamento, que faz a gente, querer fechar a Bíblia, e não ler mais, aquelas maldições, ele tomou um dia, sobre si mesmo, e se você fechar, a Bíblia cedo demais, e não ler, sobre aquelas maldições, o cruz de Cristo, não significa nada, para você, mas quando você, vê tudo, que ele tomou sobre si, é muito mais precioso, o que Jesus fez, quer dizer que, Maurício, você trouxe algo, que nos lembra mesmo, que Jesus estava lá antes, antes do tempo, nos convida, para estar ao seu lado, depois que terminar o tempo, quando não vai existir, mais sol, e nem noite, nem pecado, e nem dor, quando nós vamos, poder estar na presença dele, pelo sangue de Cristo, que nossa história, a história da humanidade, a história dessa esfera, flutuando no espaço, chamado terra, essa história, ela tem significado, apenas, ao meio de toda a dor, e todas as guerras, e todo o crime, que acontece, que parece que o mundo, não tem sentido, mas ela encontra sentido, aos pés, da cruz de Cristo, você imagine comigo, como seria uma, igreja, que acreditasse nisso, de verdade, seria, não faltaria recurso, para fazer o reino de Deus, porque tudo que é nosso, é dele, não faltaria pessoas, para disciplar outros, porque todos nós, somos discípulos dele, não faltaria, visão, para alcançar a cidade, de formas criativas, usando arte, música, e tudo que Deus nos deu, porque todos esses dons, seriam dele, olha só o que diz, segundo Coríntios 3, mas quando alguém, se converte, ao Senhor, se converte, não a Batista, não a Montserrat, não se converte, em uma coisa, tão trivial, como a religião, mas se converte, ao Senhor Jesus Cristo, quando você se converte, ao Senhor, acontecem algumas mudanças, o véu, é retirado, aquilo que nos impede, de ver as coisas, como elas são, é retirado, aquilo que impede, as pessoas, de enxergar Deus, em nós, é retirado, o véu, é retirado, e aquele, aquele sede, para conspirações, pequenas, não tem mais poder, sobre nós, porque nós, for tirado o véu, e eu vejo, que eu sou de Cristo, e as pessoas, olham para mim, e dizem, olha, aquele ali, é de Cristo, eu posso viver, a missão, não interrompida, pelo véu, ora, o Senhor, é o Espírito, e onde está, o Espírito do Senhor, ali, há liberdade, não só, é retirado o véu, mas o povo, é liberto, existe, entendimento, e liberdade, onde as pessoas, são realmente, convertidas, não a religião, mas a Cristo, rei dos reis, justificado, ressuscitado, e retornado em glória, talvez você, veio aqui, com a tempestade, uma, procurando comunidade, um milagre pessoal, ou com muitas dúvidas, quer dizer que, seja você, uma pessoa, que vivia no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, você está aqui, nesse planeta aqui, a resposta é Jesus Cristo, por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, lhe deu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre, todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua, confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, esse ato, de dobrar o joelho, diante de Jesus, para você diga, mas Chene, eu não estou pronto, escolha a sua, o que diz o texto aqui, é que, vai chegar um dia, onde pronto ou não, sabendo ou não, você e eu, vamos dobrar o joelho, e toda língua, vai confessar, que Jesus Cristo, é o Senhor, a única diferença, que alguns vão fazer, antes, durante essa vida, e vão aproveitar, da graça de Deus, vão ser salvos, para passar, toda a tempestade, salvos, para fazer parte, da comunidade, da família de Deus, salvos, para sanar, suas dúvidas, na pessoa de Cristo, e outras pessoas, vão esperar, e além, de dobrar o joelho, serão, condenados, para aquilo, que rejeitaram, mas, eu creio, que não é você, você está aqui, Deus quer fazer, uma obra na sua vida, Ele quer, que você confesse, com a boca, hoje a noite, que você, se dobre de joelho, diante dEle, e dizer, Jesus Cristo, é o Senhor, é Ele, que eu quero, Deus vai ser glorificado, ou com a nossa salvação, ou com, a condenação, do pecado, que existe em nós, mas, Ele será glorificado, no final, eu te convido, para fazer, uma de duas decisões, hoje, Jesus, hoje, eu dobro, meu joelho, diante de Ti, eu confesso, que você, é o Senhor, quero convidar, todo mundo, para ficar em pé, nesse momento, esteja orando, hoje, amanhã, aconteceu milagres, aqui, pessoas, que pertenciam, ao reino das trevas, passaram a pertencer, ao reino de luz, eu orei, hoje, e outros, oraram, que hoje à noite, também, acontecessem milagres, principalmente, nessas duas áreas, aqui, que pessoas, confessassem, com a sua boca, e dobrassem o joelho, diante de Jesus, se tornassem, filhos de Deus, e talvez, você, essa pessoa, hoje, é para mim, eu quero, entregar minha vida, a Jesus, hoje, talvez, a segunda oração, é para você, Jesus, quero começar, a levar você a sério, trazer glória, a Deus, te adorando, como é o dia, a dia, é tão simples, mas, se Jesus, não faz diferença, nas tuas férias, nas tuas finanças, nas tuas decisões, como família, e você não leva ele a sério, só isso, mas, hoje, Jesus, eu quero te levar a sério, hoje, o privilégio, que eu tenho, aqui na Monte Serra, é de, atender, aqueles, que a gente chama, vocacionados, as pessoas, que vem, entregando sua vida, para ser missionários, e eu tenho, esse privilégio, muitas vezes, ter a primeira entrevista, com eles, e quase sempre, uma resposta assim, como você sabe, que Deus te chamou para isso, ah, num culto, quando eu era criança, ou num culto, lá, quando eu, quando eu estava, lá atrás, o pastor perguntou, se alguém quisesse se entregar, e, eu sei que faz 30 anos, que eu me entreguei, mas, eu sei que Deus, nunca, abandonou o chamado, na minha vida, esse é o momento daqueles, alguém um dia, vocês estão aqui na frente, olham para mim, vocês, alguém um dia, vai olhar para você e dizer, como é que você tem certeza, do teu chamado, você está indo para, Tailândia, você está indo para um lugar perigoso, como você tem certeza, do seu chamado, você pode dizer, não, mas teve um culto lá, onde o Espírito, falou no meu coração, e ele disse, vai, não, não precisa saber, onde vou te levar, mas vai, e eu respondi com fé, e foi só 15, ou 20, ou 30 passos, mas foi, um salto enorme, porque eu estava dizendo, naquele instante, como vocês estão aqui na frente, dizendo, Jesus Cristo, envia-me, a mim, qualquer lugar no mundo, porque a tua história, ela é magnífica, ela vale a minha vida, e muito mais, e eu me coloco à disposição, eu queria dar, assim, um dever de casa, para todo mundo, pessoalmente, vocês estão aqui na frente, durante os próximos, sete dias, vou analisar, meu calendário diário, minhas finanças, meus relacionamentos, calendário, finanças, relacionamentos, vou honestamente, considerar, se minha vida, reflete, o entendimento, e a liberdade, de quem, tem Jesus, como seu Salvador, de quem leva Jesus a sério, que tem Jesus, como centro, será que alguém, se olhasse para a tua agenda, olhasse para, seu celular, e as coisas que você, que a tua identidade, digital, talvez, fez tudo, de cara, disse, não, essa aqui, é uma pessoa que pertence a Cristo, olha só, próximos sete dias, em oração, não é algo que eu posso dizer, não é algo que nenhum outro ser humano, pode dizer, Deus pode dizer para você, eu quero isso, eu não quero isso, eu quero que você faça isso, e deixe de fazer isso, agenda, finanças, relacionamentos, queria que você, nos próximos sete dias, se comprometesse, cada dia, a pedir Deus, para, filtrar essas coisas, para você, porque você pertence a Cristo, você foi comprado, pelo sangue de Jesus, e você é dele, então, tem o segundo também, vou orar, sobre tudo, que Deus me revelar, tudo que Deus vai falar, nos próximos sete dias, e vou abrir com alguém, de confiança, e vou buscar mudanças reais, no meu dia a dia, eu vou orar, eu vou abrir, eu vou mudar, então, o que que é a segunda, decisão aqui, eu vou durante os próximos sete dias, abrir, para Deus, minha agenda, meus finanças, meus relacionamentos, e quando Deus falar alguma coisa, porque olha, quem tem experiência dolorosa, de ouvir Deus falar, não foi Deus, não podia ter sido Deus, foi forte demais, não podia ter sido Deus, mas quando você confirma, não, mas foi Deus, sim, aí eu vou abrir com alguém, e buscar, as mudanças, na minha vida, Deus, toma, esse culto todo, Deus, a palavra, a música, a arte, tudo que foi feito, essas decisões, Deus, toma como, adoração, ao teu nome, ao teu filho, em nome de Jesus Cristo, obrigado Deus, amém.